Boas pessoal, hoje trago aqui o unboxing e review de uma caixa, a Corsair 465X RGB. Esta caixa vai servir para fazer uma montagem de um PC, de uma build, para um amigo meu que me pediu e aproveito já para dizer que na zona de Viseu, se houver alguém que pretenda a minha ajuda para a escolha de componentes e montagem, estarei disposto para ajudar. Só pedindo para fazermos a gravação de um pequeno vídeo com essa montagem e escolha de componentes para também colocar aqui no canal. Esta caixa em vidro temperado na lateral e na frente, é uma caixa muito bem construída que vem com 3 ventoinhas da Corsair, as LL120, que são ventoinhas muito boas, com uma iluminação muito boa. Têm uma rotação até 1500, 1500 rotações por minuto. Depois aqui em cima temos a caixa com um filtro de pó magnético, onde podemos aqui montar um radiador e temos também um botão power, duas entradas USB 3, uma porta combinada de microfone e aos botadores e um botão de reset. Depois temos aqui um pequeno manual, que vem com instruções de montagem, mas a gente não vai precisar destas instruções. E vamos então aqui, como eu não vou utilizar a tray dos discos HDD de 3.5, vamos removê-la. Temos aqui um parafuso central, frontal e temos aqui mais 4 na parte de baixo da caixa para podermos remover. E assim obtemos um pouco mais de espaço para a arrumação de cabos e colocação da fonte. Temos aqui então, ao fim de remover os parafusos, ela desliza e sai facilmente. Neste suporte de discos, vem uma embalagem com os acessórios da nossa caixa Corsair. Vamos então aqui ver o que é que temos dentro, quais serão os acessórios que estarão aqui disponíveis. Abrimos aqui. E temos só parafusos e algumas abraçadeiras, nada de especial. Vamos então aqui proceder à preparação para a montagem da caixa. A fonte cabe perfeitamente, não tem qualquer problema. Vamos aqui remover o vidro temperado. É só desapertarmos estes 4 parafusos e o vidro, apesar de não estar seguro, ele está fixo nestes encaixos que têm borracha para não danificar o vidro. A nível de espaço para montagem, esta caixa leva bordes ATX, micro ATX e mini ATX. Vamos então aqui só testar a borde. Neste caso, esta borda é a minha ASUS STRIX X570E, mas não será esta borda que eu acabo de deixar. Isto é mesmo só para vermos aqui o espaço. Apertamos aqui os parafusos, normalmente, sem qualquer dificuldade. Ficamos ainda com amplo espaço para montar a gráfica e todos os componentes. Vamos aqui dar um jeito aos cabos. Esta caixa traz 3 ventoinhas da Corsair LL120. Estas ventoinhas funcionam de 600 a 1500 rotações por minuto. Têm uma performance acústica de 24.8 dB. A pressão estática vai de até 1.61 e teremos aqui uma ventilação de 43.25 CFMs. Para além das ventoinhas, também temos Lightning Node Pro, que é o que vai comandar o RGB das nossas ventoinhas. Esta caixa acaba por ser uma compra muito boa, porque só este pacote das 3 ventoinhas, Lightning Node Pro, ronda uns 100€. E então acabamos por estar a pagar só 30€ pela caixa, que custa 130. Quem gosta da RGB e quer ver o seu computador com vários efeitos de iluminação, tem aqui nesta caixa uma grande compra, porque estas ventoinhas são de muito boa qualidade, têm efeitos de iluminação muito bons e variados. O Lightning Node Pro permite ligar até 6 ventoinhas. Nós temos 3 à frente e temos aqui espaço para uma traseira. Eu comprei também uma traseira, uma ventoinha igual, LL120, porque depois no software, quando a gente vai configurar a iluminação, eles referem que não se podem utilizar ventoinhas de versões diferentes. Por isso é que eu comprei LL e juntando com as 3 da frente, ficamos aqui com 4 ventoinhas em cima. No topo eu vou pôr um radiador, vamos então colocar a ventoinha, vamos fazer aqui mais um, ajeitar os cabos, para ficar com um aspecto mais agradável no interior. A parte de trás é um painel de metal, por isso não temos visibilidade. Vamos então aqui colocar o cooler, neste caso o cooler que eu aqui tenho disponível é um cooler Master, Master Liquid 240, mas a nível tamanho, em todo igual aos outros coolers de 240mm, e temos aqui um problema com a compatibilidade com as memórias. As minhas memórias são as G-Skill Flarex, que não são das mais altas, por exemplo as Predator da Kingston são mais altas. O cooler dá para colocarmos na mesma na caixa, não vamos é conseguir colocar os parafusos nas furações próprias. Como temos este padrão aqui de favos de abelha, o Unicom, dá para a gente colocar os parafusos e segurar o radiador, nestes que estão logo a seguir à furação própria de colocação de radiador. Ele só dá para fixar deste lado, mas fica bem fixo, não provoca vibrações e vamos conseguir colocá-lo bem. Tenham só em atenção à memória, quanto mais alta for, mais afastado terá que ficar o radiador. Vamos então agora aqui proceder à bela remoção dos plásticos. Eu gostei muito de fazer a montagem nesta caixa, é uma caixa prática. A qualidade dos metais não é a melhor, não temos aqui thumb screws na lateral metálica. A fixação do vidro temperado também não é das melhores, tendemos que ter algum cuidado porque se desapertarmos os parafusos todos ele fica fixo, mas pode cair para a frente e podemos ter alguns problemas com isso. Convém sempre colocarmos uma mão a segurar o vidro enquanto desapertamos os parafusos. De resto, a nível de performance, esta caixa é muito boa. Eu tenho como termo de comparação a Color Master Master Case 5 Pro com 3 ventoinhas de 140mm à frente da Thermaltake e uma atrás. E a nível de temperaturas, tanto de gráfica como de CPU, sinto aqui uma ligeira melhoria. Ao mesmo tempo que a nível de barulho não noto diferença, se as ventoinhas a funcionar até 1000, 1200 rotações são muito silenciosas, não se ouvem e acabam por ter uma performance muito boa. Pelo preço e tendo em conta que com a caixa trazemos 3 ventoinhas LL e um controlador Lightning Node Pro que no total custam 100€, por 130, mais de 30€ eu aconselho a caixa. É uma caixa que eu acho muito bonita, bem construída, muito fácil de trabalhar e com amplo espaço para colocarmos o nosso hardware. Ao mesmo tempo que as dimensões exteriores não são muito grandes e nos permitem ter a caixa em cima da secretária e ficar muito bem apresentável. Pronto pessoal, mais uma vez já sabem, gostem, comentem e subscrevam o canal. Fiquem bem e até à próxima!